Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente 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 Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Restituirei Tuas forças Tuas forças E te atrairei Eu te levantarei A mim E te darei Novas vestes Filho amado 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 de todas as feridas que o pecado deixou. É bem verdade, Senhor, que essas feridas ainda nos machucam e acabam nos afastando de Ti e das pessoas. É por isso que nós queremos e pedimos curas feridas do nosso coração. Coloca novas vestes. Coloca novas vestes, Senhor. Dá-me a roupa nova, a roupa limpa, por causa desse retorno, porque eu quero voltar e sempre voltar pros Teus braços. Me envolve com Teu amor, Senhor. Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado. Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei É loucura É loucura Muito minha, Senhor Esperar Que o Teu amor Depois de todos Os desmandos Me aceite como sou É loucura É loucura Muito minha, Senhor Esperar Com terno ardor Que em minhas Limitações Faça loucuras De amor Águia Águia Não sou Meu Senhor Dela trago Tão somente O olhar E também No coração Aspiração Do Seu voar Voar Quero Quero em meu Posto Ficar Afitar O sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos Do meu Senhor E quando Da vida Senhor O sol Do amor Se ausentar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá Senhor Do amor A perfeita Alegria E em Tuas asas Então voarei Na mais perfeita Harmonia Águia Águia Não sou Meu Senhor Dela trago Tão somente O olhar E também No coração Aspiração Do Seu voar Voar Quero em meu Posto Ficar Afitar O sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos Do meu Senhor Águia Não sou Meu Senhor Meu Senhor Dela Trago Tão somente O olhar E também No coração Aspiração Do Seu Voar Voar Quero em meu Posto Ficar Afitar O sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos Do meu Senhor Diante de Tua presença Me encontro, Senhor, Deus infinito O Teu olhar me acompanha e sabes quem sou Ao enxergar Tua grandeza em minha pequenez Eu reconheço que minha história é nada sem o Teu amor Por isso venho Te buscar Porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar Morar em Teu coração E entregar-me a Ti inteiramente Me abandonarei em Ti, Senhor Em Ti repulsarei A Tua ternura me acolhe Um refúgio seguro encontrei O meu coração venha Te render Toma meu ser, meu querer Recebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor Em Teu altar, Senhor Por isso venho Te buscar Porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar Morar em Teu coração E entregar-me a Ti inteiramente Me abandonarei Me abandonarei em Ti, Senhor Me abandonarei em Ti, Senhor Em Ti repulsarei A Tua ternura me acolhe Um refúgio seguro encontrei O meu coração, meu coração O meu coração venha Te render Toma meu ser, meu querer Toma meu ser, meu querer Me abandonarei em Ti, Senhor Me abandonarei no Teu amor Em Teu altar, Senhor Me abandonarei no Teu amor Em Teu altar, Senhor Em Teu altar, Senhor Me abandonarei no Teu altar Cosimo Me abandonarei no Teu altar Espírito Santo, repousa, Espírito Santo, repousa, Espírito Santo, repousa, Espírito Santo, repousa, sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa, sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa, sobre nós, É isso que pedimos, que o Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, Repouse sobre os corações agitados, sobre os corações atribuados, Sobre os corações tristes, vem Espírito Santo de Deus, Eu de forma particular quero pedir por todos aqueles que servem o Senhor, Que estão na caminhada, quero apresentar ao Senhor os sacerdotes, Quero apresentar ao Senhor, seminaristas, consagrados, leigos, Pessoas que tem trabalhado, se gastado na vinha do Senhor, E sobre todos nós, porque eu me incluo, nós nos incluímos, Pedimos que o Espírito Santo, traga unção, sobre nós, Uma vida reta, relacionada, influenciada, Pela ação do Espírito Santo de Deus, Só pode resultar na unção, E quanto mais unção tivermos, Para colocar a disposição de Deus, E consequentemente, alcançar o coração do povo, Mais ainda o Reino dos Céus, O Reino de Deus cresce nessa terra, Vida reta, associada a unção, Só faz transbordar a missão de evangelizar, E sobre você, Você que agora me acompanha, Que tem clamado a Deus, Um novo Pentecostes, uma nova unção, Porque chega de mesmice, Chega de bater o cartão, Não, você que serve a Deus, Não pode considerar o seu trabalho, Como um trabalho, Mas uma missão, Uma missão específica, Um chamado de Deus, Claro, o trabalho, A labuta vem, Pela força das mãos, Pela ação das mãos, Da voz, Para quem canta, Para quem prega, E tantos outros serviços, Mas enquanto você vê o seu serviço, Como algo somente profissional, No nível profissional, Que eu devo bater o cartão, Eu tenho horário para chegar, Horário para sair, Eu preciso de recompensas, Não, Seja livre para servir o Senhor, Traz unção para nós, Espírito Santo, Traz unção, Traz unção a nós, Espírito Santo, Repousa, Vem curar, Sim, vem curar, Nossos corações, Espírito Santo, Repousa, Sobre nós, Isso é muito real, Isso é muito certo, Vem curar, Os nossos corações feridos, Até mesmo, Pelo serviço, Pelos anos de comunidade, Pelas humilhações, Que passamos, Dentro do serviço do Senhor, Vem Espírito Santo, Curar, Os nossos corações, As nossas feridas, As nossas mazelas, Porque, Quanto mais curados, Quanto mais sarados, Mais livres seremos, Para servir ao Senhor, Sem medo, Sem receio, E sem reservas, Espírito Santo, Repousa, Sobre nós, As nossas mazelas, As nossas mazelas, As nossas mazelas, Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus da minha vida Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Eu servirei ao meu Deus da minha vida 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 Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Vim, Espírito Santo de Deus, sobre mim Vim, Espírito Santo de Deus, sobre o meu coração Sobre os meus afetos, temperamentos, sentimentos Vim, Espírito Santo de Deus, sobre todo o meu ser Vim como fogo para arder o meu coração Fazer arder a chama da fé em mim Reinflama, Senhor, os carismas Pelo poder e pela ação do Teu Espírito Santo de Deus Em mim, em cada um de nós Queremos, Senhor, beber da água da vida Mas queremos o fogo do Teu Espírito Para arder em nós O desejo de ser mais Teus O desejo de santidade O desejo de buscar-te cada vez mais Vim, Espírito Santo de Deus, reinflamar em nós A chama, a chama que recebemos no dia do nosso batismo Vim, Espírito Santo de Deus, levantar os que estão caídos Vim, Espírito Santo de Deus, animar os que estão desanimados Vim, Espírito Santo de Deus, consolar os que choram Consolar os que estão angustiados Vim, Espírito Santo de Deus e trazer vida nova Porque é isso que nós queremos Vida nova Queremos ser homens novos, mulheres novas Pela ação do Espírito Santo de Deus E por isso nós pedimos, Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes Como o Senhor agiu na vida dos apóstolos Reunidos no cenáculo junto com Nossa Senhora Haja também em nós Traz pra nós, traz nessa hora Um novo Pentecostes em nossas vidas Para que possamos ser Inteiramente do Senhor Espírito Santo de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come em Pentecostes E enche-me de novo Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade Em minha vida Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu sei que irei Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Eu sei que irei Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Tua graça Tua graça Tua graça Me basta Teu amor Teu amor me sustenta Tua graça Me basta Teu amor Eu vou Eu vou Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar E me abandonar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer Preciso fazer A Tua vontade Minha vida Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu sei que irei, eu irei aonde fores, Senhor Eu sei que irei, eu irei aonde fores, Senhor Tua graça me basta, Teu amor me sustenta Tua graça me basta, Teu amor me sustenta Eu sei que irei, eu irei aonde fores, Senhor Eu sei que irei, eu irei aonde fores, Senhor Tua graça me basta, Teu amor me sustenta Tua graça me basta, Teu amor me sustenta Sustenta Teu amor Teu amor me sustenta Maria Vivia em oração Maria Provada no sofrimento Maria Guardava no coração Maria Pra Jesus um alento Oh, Maria Ensina-me a ser assim Como filha Como filha Em Deus tudo esperar Mãe querida Vem comigo caminhar Maria Oh, Maria Oh, Maria Oh, Maria Roga Jesus por mim Maria Que não se rebelou Maria Maria Por nós ofereceu Maria Que os pastorinhos ensinou Maria Que em Fátima Que em Fátima aparecer Oh, Maria Maria Ensina-me a ser assim Como filha Em Deus tudo esperar Mãe querida Vem comigo caminhar Vem comigo caminhar Oh, Maria Oh, Maria Vem comigo caminhar Ensina-me a ser assim Como filha Como filha Como filha Em Deus tudo esperar Mãe querida Vem comigo caminhar 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 Amém Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habitas em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou Deus Não tenho nada a oferecer Teu colo Me acalme em teu peito Sou Deus Sou eleito E a minha essência É exalar Teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro Hoje o céu se abre pra Derramar Sobre os corações Toda graça Do Pai Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Hoje o céu Se abre pra derramar Sobre os corações Toda graça Do Pai Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser Tocar meu ser Fluir em mim Vem 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 Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Hoje eu posso ser Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo Teu poder Renascer 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 Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo Teu poder Renascer Renascer Vem Vem Espírito Santo De Deus Vem sobre a minha vida Sobre o meu coração Sobre os meus pensamentos Sobre os meus afetos Vem ordenar Todas as coisas Espírito Santo De Deus No meu interior Porque o que eu quero É ser de Deus O que eu mais quero O que eu quero É ser do Senhor Inteira do Senhor Vem Espírito Santo De Deus Fluir em mim Vem Espírito Santo De Deus Controlar meu temperamento Controlar o meu interior Direcionar todas as coisas Para a vontade de Deus Direcionar os meus sentimentos Os meus pensamentos Para a vontade de Deus Se há algum caminho mal Algum caminho errado Examina-me E guia-me Pelo caminho certo Quero ser uma nova mulher Nascida de Ti Espírito Santo Vem Espírito Santo De Deus Porque O que eu mais quero É ser uma mulher nova Canto novo Atitudes novas Pensamentos novos O interior O interior totalmente Voltado para a graça E vontade de Deus E só conseguirei isso Com a Tua força Oh Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Tocar meu ser Tocar meu ser, fluir em mim Vem, Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser, fluir em mim Vem, Espírito Santo Eu me ofereço Toda voz e em prova A minha devoção para convosco Os consagro neste dia e para sempre Os meus olhos, os meus ouvidos Eu me ofereço Toda voz e em prova A minha devoção para convosco Os consagro neste dia e para sempre Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca e o meu coração Todo o meu ser E porque assim sou vosso Mãe, comparável, Mãe Guardar-me e defendem-me Como coisa e propriedade nossa Amém Eu me ofereço Espírito de Deus Sobre o clamor da igreja Sobre o clamor da igreja Da manifestação Da manifestação do teu poder Pois quem crer Pois quem crer Verá A glória do Senhor acontecer Poderoso Deus Poderoso Deus E rei Libera a tua unção de cura Neste lugar Poderoso Deus E rei Libera a tua unção de cura Neste lugar Neste lugar Sopra Espírito de Deus Sobre o clamor da igreja Libera a tua unção de cura Libera a tua unção de milagres Sobre nós Queremos ver sinais Da manifestação do teu poder Pois quem crer Pois quem crer Verá Verá A glória do Senhor acontecer Poderoso Deus E rei Libera a tua unção de cura Neste lugar Poderoso Deus E rei Libera a tua unção de cura Neste lugar Incendeia Senhor A tua igreja Incendeia Senhor Incendeia Senhor A tua igreja A tua unção de cura Neste lugar Neste lugar Poderoso Deus E rei E rei Libera a tua unção de cura Neste lugar Neste lugar Neste lugar Estou aqui Para ser amado e te amar Te olhar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante Diante de ti Para me render Ao teu amor E confessar Minhas fraquezas Sou pecador Também Também Estou aqui Para pedir Para pedir perdão Para pedir perdão Pelas almas Que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por quem não Te ama Te adorar Esperar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem em eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Para ser amado E te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de ti Para me render Ao teu amor E confessar Minhas fraquezas Sou pecador Também Estou aqui Para pedir perdão Pelas almas Que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Esperar Te adorar Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Esperar Por quem não espera em ti Eu estou Estou aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.